Salmo 37 para invocar a justiça de Deus Rezar o Salmo 37 é um ato significativo para invocar a justiça de Deus em meio às adversidades que enfrentamos em nossa vida. Este Salmo é atribuído ao rei Davi e é uma poderosa fonte de inspiração e consolo oferecendo orientação sobre como confiar plenamente no Senhor independentemente das circunstâncias. No Salmo 37 encontramos uma mensagem de esperança e confiança onde se destaca a importância de entregar nossos caminhos a Deus confiando que Ele agirá em nosso favor. Ao recitar este Salmo, estamos na prática colocando nossa fé na justiça divina reconhecendo que o Senhor é o nosso verdadeiro juiz que conhece os corações e recompensa cada um conforme suas obras. Neste caso, a oração do Salmo 37 é especialmente feita quando nos deparamos com situações injustas, perseguições ou momentos de angústia. O Salmo 37 nos lembra que, mesmo diante da aparente prosperidade dos ímpios, a justiça divina prevalecerá no final. Ele nos encoraja a não ceder ao desespero, mas a confiar na providência de Deus. Ao rezar o Salmo 37, convidamos a justiça de Deus para intervir em nossa vida e nas situações que enfrentamos. Estamos expressando nossa dependência do Pai Celestial, pedindo sua orientação e proteção. Este Salmo nos lembra que a justiça divina é imparcial, equitativa e manifestará a plenitude de seu amor em nossas vidas. Por isso, te convidamos a confiar no Salmo 37 e colocá-lo em nossas orações, pois isto é uma prática que fortalece nossa fé, trazendo consolação e a certeza de que, mesmo em meio às dificuldades, a justiça divina prevalecerá. Oremos juntos. Ó Deus misericordioso, escutai nossas palavras, inspiradas pelo Salmo 37, um cântico de confiança e esperança em vossa justiça divina. Ao levantar nossas vozes, buscamos alicerçar nossa fé em vosso amor e sabedoria, confiando plenamente que, mesmo diante das adversidades, vossa justiça prevalecerá. Senhor, ao meditarmos sobre as palavras do Salmo 37, aprendemos que devemos entregar a vós nossos caminhos e confiar em vossa fidelidade. Pedimos a graça de cultivar uma confiança inabalável, sabendo que vosso juízo é perfeito e vossa justiça é como uma luz que brilha mesmo nas trevas. Envolvemos em nossas preces as situações injustas que enfrentamos, as perseguições que sofremos e as dificuldades que nos cercam. Assim como o salmista nos exorta a não nos irritarmos diante do mal, pedimos força para resistir à tentação da raiva e da desesperança, que, em vez disso, possamos depositar nossa confiança em vossa providência. Senhor, assim como o Salmo 37 nos recorda que os ímpios podem prosperar por um momento, mas sua prosperidade é passageira, confiamos que, ao final, vossa justiça será estabelecida. Pedimos a graça de perseverar com paciência, sabendo que, na vossa sabedoria, as recompensas justas serão concedidas. Que as palavras deste Salmo se tornem um refrão em nossas mentes e coração, guiando-nos a confiar incondicionalmente em vossa justiça divina. Daí-nos a serenidade para aceitar o que não podemos mudar, a coragem para resistir ao mal e a sabedoria para discernir o caminho da verdadeira justiça. No poderoso nome de Jesus, que exemplificou a submissão, a vossa vontade e confiança plena em vossa justiça, oramos. Amém. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois, como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procurem, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam o emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem. Quando a conduta deste o agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Senhor. Nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro. Observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois, como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procurem, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Senhor. Nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois, como capim, logo secarão. como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam o emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Senhor. Nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança, quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor venha a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois, como capim, logo secarão. como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Senhor, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procurem, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam o emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Senhor. Nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam o emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Senhor. Nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desentos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam o emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Senhor. Nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva porque nele se refugiam. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. por mais que os procure não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam o emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. desvie-se do mal e faça o bem e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Senhor nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam o emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Senhor. nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa. mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere um íntegro. Observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois, como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam o emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Senhor nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois, como capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam o emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Senhor nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhes atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam o emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Senhor nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra e ele os livra dos ímpios e os salva porque nele se refugiam. a o e o Legenda Adriana Zanotto